Música Nome, Paulo Freire. Data de nascimento, 19 de setembro de 1921. Local, Recife, Pernambuco. Cor dos olhos, castanho. Raça, humana. Música Meu primeiro mundo foi o quintal de casa. Com suas mangueiras, cajueiros de fronde, quase ajoelhando-se no chão sombreado. Ali engatinhei, balbuciei, me pus de pé, andei, falei. Eu fazedor de coisas, eu pensante, eu falante. Durante muito tempo, muita gente me pensou em mim, ou falou em mim, como se eu fosse um especialista em métodos e técnicas de alfabetização de adultos. Não é que eu ache que ser um especialista em alfabetização de adultos é uma coisa inferior. De jeito nenhum, eu acho uma coisa de uma importância enorme. Mas só que a minha preocupação, desde o começo, era um pouco mais gulosa do que essa. Quer dizer, o que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. O alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil, e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. Eu tinha seis anos de idade e tenho várias lembranças de ir lá, do Círculo da Cultura. Aprender a ler sentada no colo do meu pai. Isso me fascina. Ninguém mais pode ficar indiferente ao problema do analfabetismo em nosso país. As soluções aí estão. Não se pode recusar 40 horas a um homem que tem sede de saber, ou fome da cabeça, como dizem em Angicos, que precisa estudar, que tem esse direito até agora negado à maioria. Se lembra quando nós chegamos à cidade, a esta cidade aqui, para fazer aquele levantamento? Eu nem era muito pequenininha, tinha seis anos, nem se lembra ainda, né? Mas eu lembro alguma coisa. Eu lembro porque passou um jipe com alto-falante anunciando que ia chegar a essa escola, e as pessoas não acreditavam muito. Eu vi minha mãe dizendo assim com meu pai, que queria estudar. E eles falaram, ah, isso não chega para a gente, não. Cabia a nós fazer um plano de alfabetização e educação de adultos, visando 100 mil matrículas, uma maneira de mudar a situação. Nós fomos recrutados, participamos de um treinamento, e a primeira providência nossa foi, nós nos deslocamos para Angicos para fazermos o levantamento do universo vocabular. Então íamos de casa em casa, e ao final selecionaram, ele selecionou em Recife as palavras geraduras. No conjunto delas estava contido justamente todos os fonemas da língua portuguesa. Começando do mais simples, por exemplo, em Angicos a primeira palavra geradura foi belota. Então você sabe, belota são três sílabas fáceis, mais fáceis, não é? E muito usadas. Então a partir das palavras, quando nós vencemos todas as sílabas, aí começamos a formar as frases. Olha, a velocidade com que isso ocorre, na primeira aula de alfabetização, quando se vai escrever num caderno, a folha do caderno é insuficiente para escrever três sílabas. e o lápis fura a folha do caderno. Naquele momento em que eu comecei a aprender com a classe trabalhadora, o que significava ser uma consciência dependente, uma consciência política dependente. Um ciclo da cultura é o nome que nós demos, Paulo Freire deu, para substituir a classe de alfabetização. Porque na classe de alfabetização, permanece aquele sentimento de A sobre B, ou seja, de um professor que dita, um professor que diz, que transmite uma educação bancária, entende? E alguém que recebe. Quando nós chegamos em casa às 10, 8 horas da noite, 7 horas da noite, os meninos estão endiabrados porque não comeram bem, estão sujos, não tem água para tomar banho. Os meninos estão com fome, chateados, cansados, aborrecidos e impertinentes, e nós não podemos deixar de dormir, porque no dia seguinte, às 4 horas da manhã, a fábrica pita para acordar o bairro inteiro. E aí dizia ele, agora como é que o senhor vai querer que com uma situação como essa, a gente tenha o diálogo que o senhor quer? E eu, morto, quer dizer, eu me fazia, fez naquela noite, uma análise de classe que eu não tinha sido capaz de fazer. Noite após noite, uma hora por dia, aula. E é o voto. Quem vende o voto não pode mais reclamar trabalho. Quem vende o voto é a massa. Povo vota com consciência. A política, na época, havia muita pressão aos movimentos sociais. E nós estávamos em pleno trabalho de alfabetização em 64, quando houve o golpe. E quem estivesse naquela escola estudando, quando viesse, aí pegava aquele povo todo e levava, prendia. Aí todo mundo ficou com medo, né? Eu saí de papai, chegou a entrar e disse, olha a minha filha, a mamãe, você ajuda o pão de papel, ajuta o papel, lape, livro, e faça um foguinho, bota em cima de um foguinho, tudo bem. Desse mesmo jeito eu fiz. A mesma coisa eu fiz, eu peguei todo o meu material, porque eu tinha os slides, tinha tudo. A pena que eu tenho, se lembra daquele projetor, que era um projetor a gás, que eu ficava até não sei que hora da noite bombando, e a lama da cólima, tive que dar fim a tudo, porque eu enterrei no muro da minha casa. Tenho a convicção de que o Brasil seria outro hoje, se essa atividade não tivesse sido interrompida brutalmente, pelas razões que foi, ou seja, para inviabilizar exatamente a emergência desses, que o projeto político pretendia e conseguiu, que continuassem como excluídos. O objetivo foi esse, não foi outro. Não era nada pessoal contra Paulo Freire, contra mim, contra quem participou dessa atividade. E eu sempre me emociono, e fico me lembrando, porque aquilo era feito com o coração. Com amor. Com amor. Sem votar, aprendi a escrever meu nome, Tive em outras escolas, mas o que mereceu mesmo, que descolou mesmo, que eu me orgulhei em dizer, eu não sou mais analfabeto, foi Paulo Freire.